Tell Me Why é o novo game do desenvolvedor Downnord, responsável por Life is Strange, um título que a maioria já deve ter julgado ou ouvido algo a respeito. Se não, vale a pena conferir. O game é episódico e irei compartilhar apenas algumas informações, com o mínimo do mínimo de spoilers. O que é complicado, mas entenda, um episódio tem cerca de uma hora e meia a duas horas e a graça do jogo é deixar-se levar pela história. Tell Me Why conta a trajetória de dois irmãos gêmeos que vivenciaram um evento traumático envolvendo um incidente que causou a morte da mãe. E por consequência disso, acabaram separados por anos. É justamente aí que nossa história tem início. Alison e Tyler finalmente se reencontram depois de 10 anos sem se verem. E estão decididos a vender a casa onde cresceram. Mas pra isso, precisam voltar lá e no processo acabam desenterrando o passado ou descobrirem algumas evidências que despertam novas dúvidas sobre as razões que desencadearam acontecimentos da pior noite de suas vidas. Tell Me Why é um game focado em narrativa, onde você navega por alguns ambientes investigando elementos do cenário e conversando com as pessoas, Tendo certa liberdade em como levar a conversa adiante, por conta de algumas opções no diálogo. Alison e Tyler são dotados de uma habilidade sobrenatural, os gêmeos podem se comunicar telepaticamente e também reconstruir memórias do passado. Mas muitas vezes as memórias de ambos diferem em alguns detalhes, levando você a ter que tomar uma decisão sobre qual irmão acreditar, o que leva às mudanças no desenrolar da trama. Ambos os personagens são bem desenvolvidos e fáceis de empatizar, mas são bastante diferentes, cada um com seus próprios conflitos internos e perspectivas sobre algumas situações bem importantes do jogo, o que consequentemente acaba te fazendo prender para um lado. O jogo está disponível para PC e Xbox One e pode ser baixado de graça caso você seja assinante do Game Pass. Mas então é isso, espero que você tenha curtido o vídeo, se sim, dê um like, inscreva-se no canal e até a próxima.